Hoje, membros da CPI ouviram depoimentos de empregados da gerência de geotecnia da Vale. São eles Alexandre de Paula Campanha e Joaquim Pedro de Toledo. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quinta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes do PSDB, primeiro vice-presidente da Assembleia. Neste momento, o deputado Carlos Henrique, do PRB, segundo secretário da mesa da Assembleia, faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. ...44 a 1.247 de 2019. Os requerimentos ordinários números 505 e 508 de 2019 e comunicações das comissões de administração pública e de segurança pública da pessoa com deficiência de esporte de assuntos municipais. Após questões de ordem, suscitadas pelos deputados Duarte Bechira e Dr. Jean Freire, proferem discursos os deputados Fernando Macheco, André Quintão, Coronel Sandro, Sargento Rodrigues e Delegado Eli Grilo. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passe-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, nos requerimentos números 1.239 e 1.245 a 1.247 de 2019. Dá a ciência das comunicações hoje apresentadas e defere cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários números 505 e 508 de 2019. A seguir, são submetidos à votação e aprovados cada um, por sua vez, os requerimentos números 191 e 217 de 2019. Este comemenda número 1.320 e 340 e 512 de 2019. Este comemenda número 1 e 558, 629 e 785 de 2019. Nesse passo, suscitam questões de ordem os deputados Mauro Tramontes, Zé Guilherme, Cleitinho Azevedo e Coronel Henrique, a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Betão e Bruno Engler. Atos contínuos, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. Convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 23 às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a aprovada. Pela ordem, presidente. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado Duarte Bechir. Pois não, presidente. O Diário Oficial de hoje traz o decreto 47652, de 22 de maio de 2019, editado pelo governador Romeu Zema, que altera o regulamento do IPVA e prevê a concessão de isenção desse tributo para o consumidor que adquirir veículo novo fabricado no Estado, cujo motor movido a gás natural. Veículo novo fabricado em Minas, gás natural. Ou seja, o benefício será assegurado a partir da vigência desse decreto. O anúncio é feito na esteira da divulgação por parte da Fiat, que será instalada em nosso Estado, em Betim, uma nova unidade de fabricação de motores com investimentos previstos de 500 milhões de reais e a geração de mais 1.200 novos empregos. Sem dúvida alguma, deputado João Leite, é uma notícia que merece o nosso reconhecimento e restrito apoio. No entanto, quero ressaltar que tramita nesta Casa, de nossa autoria, o PL 3552, de 2016, que concede desconto de 50% no pagamento do IPVA aos proprietários de veículos que fizerem a conversão do biocombustível. Gostaria de chamar a atenção, a vossa excelência, deputado Virgílio Guimarães, demais padres, esse projeto é importante a sua análise de uma discussão mais ampla sobre a necessidade de estender esse benefício para os consumidores de que prevê o decreto do governador pelas seguintes razões. O incremento da medida permite fomentar o uso do veículo movido a gás natural, deputada Laura, contribuindo ainda para a preservação do meio ambiente, a segurança e a economia daqueles que utilizaram esse tipo de combustível, o UGNV, e representa uma importante alternativa de combustível, vez que, de todos os outros altamente disponíveis e utilizados, é o que menos agride o ambiente e apresenta o menor custo. Se comparado, por exemplo, presidente, ao óleo combustível, o impacto do gás natural sobre o meio ambiente é praticamente zero. Ele tem baixíssimo teor de poluentes, não emite fuligem, nem exige tratamento dos gases de combustão. É reconhecidamente mais seguro do que os outros combustíveis. O UGNV é altamente valorizado em consequência da progressiva conscientização mundial da relação entre a energia e o meio ambiente. Além disso, senhoras e senhores deputados, é um bom aliado para o bolso do proprietário, que economiza até 60%. Por essas e outras razões que podem ser apontadas, apelamos para que o governador considere a relevância de estender a medida prevista em seu decreto, até por questão de isonomia e tratamento igualitário àqueles que fizeram a conversão. E que essa casa, senhor presidente, e aqui eu quero fazer um apelo à vossa excelência, que tão bem ouve os seus pares, que é um deputado que sempre foi parceiro e esteve à frente dos principais movimentos dessa casa, pedir ao senhor presidente que nos auxilie para que a tramitação desse PL, desse projeto de lei de nossa autoria, possa ter um curso mais acelerado, mais sério. Isso porque a própria Assembleia será valorizada, ouvida e parceira do governador nesta concessão. Conceder o desconto para os proprietários de veículos novos é uma grande medida. E eu estou aqui para reconhecer essa atitude do governador Romeu Zema. Muito boa. Mas também não estender àqueles que já têm nos seus veículos às instalações do gás GNV. Aí não está dando tratamento isonômico a que a lei deveria exigir. Então eu quero fazer um apelo aqui aos deputados do Novo, à vossa excelência, à direção da casa, que a gente possa, breve, breve, o PL de nossa autoria tramitar e essa casa, mais uma vez, mostrar que participa das principais decisões de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Espero merecer o apoio de vossa excelência e dos demais pares. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Agora os oradores inscritos. Primeiro, deputado Virgil Guimarães, 15 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, a Assembleia Legislativa em Boa Hora lançou um programa de debate, um programa de soluções para Minas, o Sob Minas e demais. Em Boa Hora, chama as demais Assembleias Legislativas do país para que, em conjunto, busquem elaborar as soluções estruturais que os Estados e Minas Gerais, de uma maneira mais contundente, vivem nesse momento. Uma crise fiscal, uma crise de recursos, uma crise em todos os sentidos. Aqui, essa crise é aprofundada ainda mais pela chamada crise da mineração, em decorrência dos grandes acidentes, que não são apenas esses mais conhecidos, de Brumadinho e de Mariana, mas outros que já ocorreram no Estado do passado, que vieram numa sequência de irresponsabilidades, daquilo que foi uma decorrência de um acréscimo de uma mineração que cada vez mais volumosa e que exigia tecnologias novas, mais prudentes, mais modernas, mais atentas ao meio ambiente, mais atentas também aos riscos e à própria vida humana. Falo isso, senhor presidente, porque o nosso Estado precisa, e muito, da mineração. Mas não uma mineração a qualquer custo. Minas Gerais tem a sua origem, a mineração todos sabem disso. O desenvolvimento da humanidade, da sua tecnologia, foi em grande medida decorrência também da mineração. O homem é, por definição, o animal que minera. através dessa mineração, fez o avanço da tecnologia, das ferramentas, ampliando o seu poder de interferir na natureza e de aumentar seu bem-estar, a sua capacidade de ter tempo para se dedicar às invenções, à tecnologia, enfim, para chegar ao mundo moderno que hoje vivemos. Por isso, por isso mesmo, é preciso repensar, e muito, a mineração. Alguns pensam que nós poderíamos sobreviver sem a mineração, o que, em termos de tecnologia, está muito longe de ser uma realidade. Claro que, a longo prazo, nós não teremos nenhum descarte de produto algum, não teremos nenhum produto chamado de rejeito. A tecnologia vai fazer a recuperação de tudo algum dia, em algum momento, a algum custo, de alguma maneira. Nós, ao longo ainda, de algumas gerações, vamos precisar de ter uma mineração, mas uma mineração responsável, uma mineração equilibrada, uma mineração, portanto, que seja capaz de conviver, não só com a aferição de novas riquezas, de oferecer ao mundo novos minerais, maneiras mais seguras de obtê-los, mas também distribuir, de uma maneira mais equitativa, o resultado da riqueza oriunda desse trabalho tão importante para o avanço da humanidade. E, mais especificamente, dos estados e dos países, das regiões, que têm esses recursos minerais, que é uma dádiva da natureza aqui, e que deveria ser aferido por todos nós. falo isso, senhor presidente, porque, quando houve a privatização da Vale, houve muito uma discussão ideológica, junto com discussões econômicas, junto com a discussão que rumo deveria ter o país, se deveríamos ter ou não controle dos nossos estoques minerais através de um estatal forte, capaz de interferir no mercado, e isso, cada vez mais, demonstra ser verdade. Mas, aqui, em nosso estado, haver uma mineração mais responsável e que leve em conta o conjunto dos impactos que a mineração produz é mais importante do que em qualquer outro lugar. Em nosso estado, nós temos os recursos minerais convivendo com os mananciais de água doce. nós temos aqui no quadrilátero ferrífero o grande manancial, o chamado viveiro das águas, que convive com os nossos estoques de recursos minerais. Nós temos a Mata Atlântica, nós temos o nosso patrimônio histórico, o nosso patrimônio arquitetônico, paisagístico, tudo isso conviver no mesmo espaço e, principalmente, uma população, população adensada em regiões perigosas e que são todo esse conjunto afetado pelo mesmo ecossistema, pelo mesmo impacto que causa a mineração, ele impacta tudo. Quem poderia pensar simultaneamente tudo isso? É como a utilização das águas. A utilização das águas em um grande rio são utilizações alternativas. Tem que pensar a geração de energia, a navegação, a irrigação, o meio ambiente, a preservação, a qualidade das águas. Nem tudo isso é compatível com o aproveitamento máximo de um aspecto só. Nem sempre, aliás, quase sempre, há um conflito entre diferentes utilizações. Em nosso Estado, esse conflito é maior do que em qualquer lugar. Nós não estamos no Pará e muito menos na Austrália, onde a mineração é feita num grande deserto central daquela enorme ilha, que é um continente. Nós não estamos no Pará, onde nós temos a mineração, as reservas da Vale do Rio Doce, são em locais praticamente inabitados, sem nenhum dos impactos que tem a mineração aqui. Portanto, hoje, mais do que nunca, fica evidente que nós precisávamos de ter aqui o poder público regulando o como fazer, a que custo fazer, onde minerar, onde deixar de minerar. Não pode ser uma empresa que tem um objetivo único diante dos seus próprios acionistas. Não pode ter uma empresa que remunera os seus diretores pelo resultado, o que implica em obter resultados cada vez maiores. E, no curto prazo, sua remuneração deriva do resultado de balanço. Portanto, uma mineração feita através de uma empresa perigosa na sua estrutura, na sua concepção, esse tipo de empresa pode ser viável em outro lugar. Não onde a mineração tem que ser regulada por múltiplas circunstâncias e por múltiplos objetivos. É muito difícil, todos sabem, voltar a pasta para dentro do tubo e depois despremer. É um pouco o que se pode pensar hoje sobre uma possível reestatização da Vale, uma empresa hoje em vários países do mundo, em vários locais. Mas alguma coisa tem que ser feita. Uma visão social, pública, republicana da questão mineral tem que existir. Em nosso Estado, de uma maneira concentrada e multiplicada. Por isso, não quer demais falar que uma empresa de mineração tem no seu principal ativo algo que não é dela, é público. são as reservas minerais. Elas têm uma concessão obtida cada um a seu tempo, cada um a seu tempo de uma determinada maneira, mas o que não é possível é que uma empresa privada com o poder da Vale detenha tantas reservas minerais inexploradas e guardadas para que a seu momento, a seu juízo, a seu interesse sejam não exploradas. Não estou aqui falando numa reestadização ampla e completa da Vale em qualquer país do mundo. Falo de Minas Gerais. As reservas aqui podem e devem ser resgatadas. Aquilo que ocorreu em Brumadinho e também em Mariana não pode ser pago apenas com recursos, com indenizações. É claro que essas têm que existir. É claro que nós temos que pensar na recuperação do Rio Doce, a construção da hidrovia do Rio Doce para levar progresso, para levar uma reposição no mínimo das riquezas e das possibilidades ali. Mas nós temos que pensar também o futuro da própria concepção de mineração em nosso Estado. Portanto, a retomada dos recursos minerais para uma nova estatal a ser construída, uma empresa que pode ser vista, pode ter participação de capitais privados, mas tenha que ter uma gestão pública republicana aqui em Minas para regular a intensidade, a qualidade e o tipo da mineração, que pode cessar a mineração no local, mesmo que à custa de uma redução da sua taxa de lucros. Isso é preciso ser implantado agora, isso tem que ser pensado agora de uma maneira moderna, nova, mas também ousada de fazer de público aquilo que já é público pela lei, que são os recursos minerais e as reservas minerais. Os recursos da Vale hoje, ela não tem condição de gerí-los mais. É uma empresa que hoje pode sobreviver muito bem, perdendo, inclusive, aquilo que não é dela, não estaria perdendo. O poder público estaria retomando as reservas minerais e são quantas no estado do Pará que a Vale tem ali como reserva guardada ali, como se diz, debaixo do balaio para ser usada o quanto quiser. Muitas que poderiam estar produzindo, gerando riqueza e emprego, estão guardadas ali para que, a seu tempo, a seu interesse, a seu juízo, possam ou não ser exploradas reservas de ouro, de manganês, aqueles metais que não são prioridade mais para a empresa Vale, poderiam ser retomadas de imediato. é um ato de vontade do povo brasileiro que é proprietário do subsolo do nosso país. É aqui em Minas com mais razão. As multas, as reposições podem e devem ser de uma empresa que tem capacidade para isso. Quero aqui só lembrar que, de janeiro para cá, antes e depois da tragédia ali de Brumadinho, o preço Plax, que é o preço referencial para minério de ferro, passou de 74 para 94 dólares a tonelada. 20 dólares por tonelada para uma empresa que exporta 400 milhões de toneladas ano do Brasil. Faço as contas. 20 dólares por tonelada vezes 400 milhões de toneladas. 20 dólares por tonelada de diferença, sem contar o câmbio que hoje já ultrapassou a 4 reais e em janeiro era de 3,60. Portanto, várias vezes mais do que os 17 bilhões que ela mesmo reconhece e colocou em seu balanço como um possível prejuízo, incluindo as multas, os gastos com reconstrução, etc., 32 seria de bilhões de reais aquilo que daria diferença desse valor aplicado aos 400 milhões de toneladas ano que a Vale exporta de minério de Minas e do Pará. Ela estaria recuperando quase o dobro daquilo que ela reconhece como perda. Mas não é o recurso que eu estou me referindo, é o controle do setor mineral, é o controle do uso múltiplo, é o controle do espaço múltiplo e conflitante que existe. Isso, sim, é importante. Então, coloco aqui para a reflexão da Assembleia que está pensando nacionalmente o que fazer, como recuperar uma fonte importante de receita que não pode interromper, que é a mineração, vai ter que ser mineração responsável, equilibrada, que pode ser acelerada ou freada ou reduzida de acordo com os interesses públicos da sociedade e não de uma determinada empresa. Por isso, presidente, coloco aqui de uma maneira técnica, clara, mostrando o porquê que a iniciativa privada pode ser bem-vinda como parceira, mas não como controladora, como acabou se tornando toda a poderosa VAR do Rio Doce, empresa que visa, como qualquer empresa, uma sociedade anônima, o lucro dos seus acionistas, mas que remunera por resultado de curto prazo, por resultado de balanço, os seus diretores e tudo isso leva a um objetivo único, a exploração máxima, o lucro máximo a cada momento numa região perigosa, frágil, sujeita a todos os riscos, não só os de vida humana, mas os riscos ambientais, sociais, históricos, paisagísticos, que é o caso do nosso quadrilato ferrífero de Minas Gerais. Portanto, presidente, coloco aqui uma ideia para ser incluída, sim, com a retomada de uma mineração responsável por novas tecnologias. nós precisamos dela, sim, precisamos dela, sim, mas eu quero aqui encerrar dizendo, lembrando que estamos aqui em Belo Horizonte, cidade de um santo já reconhecido enquanto tal, o padre Eustáquio, que ele próprio era minerador, abençoava a mineração, abençoava aqueles que iam, pobres, que iam lá através do seu trabalho, do seu esforço e recebiam através da bênção um diamante azul e reconheço como milagre, como trabalho, não sei, mas ele próprio era um defensor da natureza. O convívio da ação mineral com a ação das plantas, ele próprio que curava pela fitoterapia, que fazia de cada momento uma reafirmação da natureza, da saúde através das plantas, através da natureza, através da valorização do trabalho dos mais pobres, que sirva de exemplo também àqueles que querem pensar uma mineração, mas que pensem não só no recurso, que é importante, os recursos são importantes, mas mais importante do que tudo é a vida, a natureza, a paisagem, as águas, tudo isso que Minas Gerais tem com fartura, convivendo o mesmo espaço. Para isso, precisamos de retomar o controle público, o controle social, o controle republicano sobre essas imensas riquezas, não só em recursos monetários, mas sobretudo em recursos humanos, históricos, paisagísticos e ambientais. É esse o desafio que se coloca e propõe que a Assembleia os inclua nos debates com os demais Estados e de suas Assembleias. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Na sua ausência, deputado Léo Portela. Obrigado, presidente, senhores e senhoras deputados. Nesta tarde, ocupo a tribuna desta Igreja Casa de Leis para falar a respeito de um Estado onde o seu governador gasta R$ 17 milhões cobrindo prejuízo de empresário que administra o Mineirão e gasta e gasta R$ 134,00 vezes menos com a escola em tempo integral. É verdade. É isso mesmo, deputado Jean Freire. Vocês e vossa excelência entenderam. Mas nós, em Minas Gerais, por meio do governador, estamos gastando R$ 134,00 vezes mais para pagar a Minas Arena e deixando crianças sem o ensino integral. Por quê? Ninguém sabe por quê. Mas eu só sei chegar a uma explicação. É o governo dos ricos para os ricos. É o governo dos empresários para os empresários. É o governo onde os empresários que administram o Mineirão não podem ficar no prejuízo. mas as crianças sem o ensino integral podem ficar. É o governo em que os professores não recebem em dia e recebem um salário pífio. É o governo onde a segurança pública não recebe em dia um salário que deveria estar sendo honrado. Deveria estar sendo honrado. E pagar salário em dia caso um dia eles consigam essa proeza acho difícil que conseguirão porque administram mal administram para dar lucros para os ricos não estarão fazendo mais que a sua obrigação. Aí você vai falar ah deputado Léo Portela é a herança maldita ah deputado Léo Portela é o governo do PT ah deputado Léo Portela é o governo do PSDB não me interessa de quem que é a herança não me interessa não me interessa o mimimi não me interessa a desculpa esfarrapada o governador Zema não é obrigado a ser governador mas a partir do momento que ele assumiu o posto o cargo de governador de Minas ele não tem que colocar a desculpa nos outros ele tem que resolver os problemas porque nós mineiros pagamos o salário do Zema para ele resolver não é para ele colocar a culpa nos governos passados não não é para ele ficar de mimimi não porque isso aí como eles disseram ao longo dos últimos anos é a velha política é colocar a culpa nos outros é colocar a culpa na assembleia é colocar a culpa nos governadores do passado como se ninguém prestasse o mundo ficou bom a partir do nascimento do grupo deles o mundo ficou bom e a política ficou decente e honesta a partir do momento em que eles assumiram o poder antes disso era o absurdo dos absurdos era o caos nada prestava então eles chegam ao poder com esse discurso enganando o povo mineiro praticando o maior estelionato eleitoral da história de Minas Gerais e quando assumem o governo o que fazem tiram os seguranças da escola porque precisam economizar dinheiro deixam as crianças à mercê da violência depois dizem que vão acabar com a frota aérea e a farra da frota aérea e o que acontece o vice usa helicóptero para se locomover do seu spa de alto luxo para uma cerimônia dizem que é um absurdo secretário de estado receber jeton quando chegam ao poder o que fazem jetons para os secretários meu Deus do céu será que ninguém está vendo isso será que o povo mineiro não está enxergando isso aonde nós estamos Minas Gerais está anestesiada anestesiada o povo não vai para as ruas cobrar coerência desse governador que chegou ao poder enganando os mineiros e aí o que nós ouvimos nós ouvimos não nós temos é que aumentar o salário dos secretários porque os secretários ganham muito pouco ganham baixo demais o salário é absurdo eles não conseguem viver com 10 mil reais e como vivem os professores e como vivem os policiais e como vivem os servidores públicos que não ganham na sua média um terço disso e ainda recebem parcelado parcelado agora os secretários de estado não podem sustentar as suas vidas nababescas com 10 mil reais é o governo dos ricos para os ricos é o governo dos empresários para os empresários e eu continuarei clamando deste plenário ainda que seja a voz que clame no deserto ainda que eu clame para as pedras mas eu estarei aqui denunciando o maior estelionato eleitoral da história de Minas Gerais porque não posso aceitar calado empresário da Minas Arena recebendo do início do governo até hoje 17 milhões de reais e o ensino integral recebendo pouco mais de 127 mil reais é a inversão e a inversão da lógica a prioridade é o empresário o ensino integral a educação as criancinhas são os últimos da fila aonde nós estamos vivendo Léo Portela você tem que ter misericórdia você tem que ter mais paciência nós estamos no início do governo não me interessa se é início de governo eu pago o salário dele para ele resolver o problema se ele não dá conta de resolver o problema volte a ser dono de loja volte a administrar os seus negócios bilionários porque está mais que provado que competência para ser governador não tem e faz chacota com a nossa cara faz chacota porque usando o seu Instagram e aliás gosta muito de usar Instagram é muito adepto das selfies e aí você vê o comportamento narcisístico o narcisista tem esse comportamento gosta se acha lindo se acha bem vestido faz foto na academia com a camisetinha molhada para mostrar que está em boa forma esse é o governador de Minas o estado que foi outrora administrado por Juscelino Kubitschek administrado por Magalhães Pinto agora é administrado por um playboy de camisetinha molhada mostrando seus músculos na academia é a pós-modernidade é a pós-modernidade enquanto isso ricos mais ricos pobres mais pobres e aonde nós vamos chegar aonde nós vamos chegar eu tenho certeza absoluta que os colegas do novo que estão aqui na assembleia não compactuam com esse tipo de demagogia conheço o trabalho deles conheço o trabalho da deputada Laura Serrano que quem sabe um dia ainda será governadora de Minas e não terá esse tipo de comportamento é um grande nome do nosso estado deputado Guilherme da Cunha também tem um ótimo coração acredita nas ideias que defende deputado Bartô e esse eu digo que é um que defende a fundo as ideias que o trouxeram ao poder que não negocia os seus valores mas o governador de Minas o playboy da camiseta molhada esse sim esse sim deputado Cleitinho enganou o nosso estado inteiro enganou gente de bem enganou gente honesta que achava que era o tempo da mudança foi sim o tempo da mudança o tempo da mudança para muito pior o tempo da humilhação da educação em Minas Gerais ele está tentando colocar os professores de cócoras ele está tentando fazer com que a classe dos servidores públicos com que o funcionalismo público de Minas Gerais esteja de joelhos e enquanto faz isso tira selfies tira selfies da academia tira selfies quando pega um voo para voltar para Minas Gerais agora eu não lembro dele ter feito selfie no voo de primeira classe que ele voltou dos Estados Unidos ele só faz selfie quando ele está vindo de Brasília para cá que não tem primeira classe quando ele está voando em voos nacionais agora nos seus voos de primeira classe onde ele toma champanhe e come caviar ele não tira selfie não ele constrói uma maquiagem um personagem ele personifica algo que não existe o novo que ele diz representar nada mais é do que um museu de grandes novidades nada mais é que diferença que nós vemos entre um governador que torra dinheiro público para voar para a sua cidade no interior que é Araxá de um outro governador que ele tanto atacou que usava o avião pago com dinheiro público para voar para a sua cidade em Cláudio diferença nenhuma diferença nenhuma qual é a diferença de um governador que coloca a sua frota aérea para buscar o seu vice-governador no spa de alto luxo de um outro governador que também usando seu helicóptero buscava o filho em condomínio de luxo em escarpa não existe mudança não existe novidade Minas Gerais está enganada Minas Gerais está anestesiada o povo humilde o povo simples o povo digno o povo honesto o povo trabalhador das Minas Gerais é vítima do maior estelionato eleitoral que se tem notícia no Brasil enquanto isso a escola integral acaba e ele tinha feito um pacto com esta casa ele disse que nesse mês 30 mil alunos já estariam devidamente matriculados na escola em tempo integral mentiu de cara lavada para os deputados que se fazem presentes mentiu para os representantes do povo mineiro que estão aqui hoje disse que 30 mil já estariam esse mês e os demais em agosto totalizando 55 mil mentiroso demagogo Minas Gerais não é só propriedade Romeu Zema e os mineiros não são seus empregados que você manda embora que você exonera a hora que você quiser porque você não foi com a cara deles aqui nós somos feitos de gente honesta trabalhadora o ferro que Minas Gerais produz nós carregamos também nas nossas veias e nós não vamos aguentar suportar calados continuarmos a ser vítima do maior estelionato eleitoral da história do Brasil eu espero Romeu Zema que vossa excelência tenha a decência de honrar o salário que os mineiros te pagam e comece a trabalhar e dar resultado e não a nos enganar ontem tentou enganar novamente trouxe para si a vinda da fábrica de motores da Fiat em Betim capitalizou para o seu governo o grande investimento que a Fiat fará aqui em Minas Gerais ora deve estar nos achando verdadeiros palhaços como se nós não acompanhássemos o desenrolar dessas negociações já há mais de um ano Romeu Zema quero falar para você governador com todo respeito ao cargo que vossa excelência ocupa os mineiros não são palhaços tenha mais respeito com o povo de Minas Gerais muito obrigado senhor presidente muito obrigado não está presente não está presente deputado Dorgal Andrada Boa tarde senhor presidente boa tarde deputados deputadas boa tarde servidores todos que nos assistem também pela TV Assembleia senhor presidente hoje eu venho a essa tribuna para tratar de um assunto muito importante senhor presidente que é a educação dois meses atrás senhores e senhoras deputado Cleitinho acompanhou em Barbacena o deputado o governador Zema tentou encerrar os serviços de duas escolas estaduais e nós tivemos que recorrer a justiça senhor presidente e a decisão liminar dessa ação popular foi impedindo que o governador tomasse essa decisão então o governo de Minas Gerais ficou impedido de encerrar as atividades dessas duas escolas e em seguida em audiência pública com a secretária de educação Júlia Santana que garantiu que já estava superado este assunto senhor presidente e que a intenção do governo não era encerrar as atividades dessas duas escolas mas agora nessa semana deputado o governo recorreu da decisão liminar que impediu o fechamento dessas duas escolas então fica muito claro a real intenção deste governo em prejudicar a educação e não só deputado Bruno no município de Barbacena porque também agora em ação judicial proposta por este deputado que vos fala em Carangola também uma decisão liminar agora no dia de ontem restringindo para que o governador não possa encerrar as atividades da escola estadual professor Augusto Amarante então fica muito claro que a intenção deste governo é prejudicar a educação dos Estados de Minas Gerais no plano de governo do partido novo a educação está elencada como dessas prioridades e o governador não sei porquê e parece talvez deputado que ele tenha frequentado muito os Estados Unidos nesses últimos meses e ter confundido a educação dos Estados Unidos com a educação do Brasil a gente sabe que escola não se fecha escola se abre então eu venho também agora trazer mais uma novidade positiva que esse recurso deputado Clayton agora esse recurso em cima da proibição de fechar as duas escolas em Barbacena esse recurso foi negado liminarmente então a gente tem a garantia de que 800 alunos no município de Barbacena terão direito à educação até o final de 2019 o que a gente espera é que o governo pare de tentar encerrar as atividades das escolas estaduais do nosso estado e que ele pare de tentar prejudicar a educação como um todo porque não são só esses serviços de educação nas escolas estaduais mas também a escola integral que ele tem trabalhado para encerrar com 80 mil vagas para as nossas crianças também tem encerrado o serviço dos vigilantes tentado encerrar o serviço dos vigilantes que trabalhem pela segurança das nossas crianças para que suas famílias tenham tranquilidade quando seu filho vai à escola relembrando também os episódios que aconteceram contra as nossas crianças nossos alunos por falta de segurança nas escolas estaduais então senhor presidente na minha opinião este governo está trabalhando contra a educação do nosso estado o governador Zema deve entender que o estado não é uma empresa privada não é algo que ele fecha e que ele abre a hora que ele bem entende a educação bem público protegido pela constituição governador Zema eu estou aqui hoje direcionando a palavra ao senhor e a sua secretária Júlia Santana vamos na contramão do que os senhores têm feito vamos trabalhar em prol da educação e não contra ela o objetivo deste governo não deve ser prejudicar a educação e sim trabalhar por ela sem educação não existe a mudança e eu utilizo aqui uma frase para encerrar minha fala senhor presidente que a educação não tem preço mas a sua falta tem um alto custo então senhor presidente essas são minhas palavras no sentido que o governo pare de tentar prejudicar a educação dos mineiros muito obrigado eu queria uma parte eu concedo uma parte aqui ao deputado Duarte Bechir deputado D'Ogão Andrada vossa excelência fala da educação especial e todos nós aí nas nossas visitas deputado Fernando somos cobrados olha o que a assembleia tem feito quais as atitudes que os deputados tem tomado para defender a educação é tempo integral e na minha cidade como todos nós temos na nossa cidade nós temos a oposição e a oposição ela diz que nós aqui não podemos não temos tomado nenhuma atitude para poder reverter esse quadro eu estou vendo que vossa excelência tomou uma posição até mesmo extremada por que não dizer de recorrer à justiça para impedir o fechamento de alguma das escolas mas nós temos visto que o governador tem sinalizado e essa informação chegou no nosso bloco através do líder do bloco o deputado Carlos Soares de que retornará né paulatinamente as turmas que foram fechadas o governo alega que ele não pode manter todas as turmas agora em detrimento da falta de recursos eu considero e fui prefeito fui vereador e prefeito que um grande prefeito um grande administrador ele tem que ter o discernimento de estabelecer as prioridades o que que é prioridade no meu governo o que que seria prioridade no governo do prefeito Carlos Henrique do governador então cada um de nós estabelece prioridade para governar eu digo que a educação se ela não for prioridade em qualquer governo há algo de muito errado se ela não for tratada com muito respeito carinho tem algo de errado o governador alega que é falta de recurso falta de recurso mas nós temos aqui na assembleia buscado entendimento junto com o governo e já construímos que ele retornará nesses próximos meses 50% do que foi fechado e ainda até o final do ano mais 25% totalizando 75% nós chegamos no limite deputado Ogal que as nossas forças elas terminam porque nós não somos governo nós somos legisladores nós temos um limite de ação mas eu quero aqui nessa pouca oportunidade parabenizar a vossa excelência pela iniciativa por ter buscado resolver essa questão de outra forma e até mesmo para os demais pares caso convenha buscar o mesmo caminho se é um caminho que deu certo vamos buscar esse caminho mas eu quero aqui deixar claro a minha insatisfação também e sei que os deputados do partido novo também se sentem incomodados com o fechamento da educação de tempo integral eu sei qualquer um de nós mas o governador alega falta de recursos e eu volto para encerrar minha fala falta de recursos é não estabelecer prioridades no governo se existe recurso para outras demandas o recurso da educação tem que ser o primeiro ali o primeiro para começar a pensar nos demais a serem feitos eu quero parabenizar a vossa excelência pela fala na tarde hoje muito obrigado deputado Duarte Bechir parabéns pelas suas colocações deputado eu tenho receio muito grande de que no caso da escola integral este retorno fracionado das atividades não vem acontecer e eu digo por quê porque é muito fácil analisar as promessas que o governador tem feito e as promessas que ele não tem cumprido então se continuar nessa linha de não cumprir as promessas tanto de campanha quanto de início de governo nós não vamos ter o retorno da escola integral dessas 80 mil vagas da escola integral aqui para o estado de Minas Gerais então eu tenho um receio muito grande que nós deixemos na mão dele esse cheque em branco para que ele fracionadamente venha retornar à escola integral eu tenho meu receio mas à frente nós vamos poder enxergar a verdade dos fatos se ele realmente vai cumprir aquilo que acordou ou se ele não vai cumprir e acerca senhor deputado da medida judicial da ação popular em que nós tivemos sim de maneira extremada tivemos que tomar essa atitude deputado isso vai acontecer realmente em diversos municípios em que o governador sinalizar para o fechamento dessas atividades porque a educação ela é uma prioridade ela não é um luxo então um pai uma mãe que tem a tranquilidade de uma criança que vai à escola de uma criança que vai ao ensino estadual que em sua grande maioria é um estilo de qualidade ele não quer que o seu filho perca a oportunidade de estudar então deputado Duarte Bechir quando nós ingressamos essa ação judicial pela manutenção das atividades escolares em Barbacena o pessoal lá de Carangola o munícipe lá de Carangola ficou sabendo dessa ação judicial e vieram até mim através do meu gabinete falaram ô deputado por favor nos ajude em Carangola porque nós ficamos sabendo que lá em Barbacena quando o governador tentou fechar as duas escolas a escola embaixador José Bonifácio e Teobaldo Tolendal eles recorreram a mim e disseram deputados nos ajude em Carangola falei de prontidão e nós também ajuizamos uma ação popular muito semelhante a ação proposta em Barbacena e a decisão liminar foi a mesma foi pela manutenção ou seja o governador Zema e a sua secretária estão proibidos de encerrar as atividades da escola estadual professor Augusto Amarante em Carangola e nós vamos tomar essa mesma providência em qualquer município que o governador tente encerrar as atividades escolares estaduais é muito importante relembrar que a nossa constituição deputado Fernando Pacheco ela estabelece a independência sim dos poderes nós temos três poderes e a nossa constituição ela estabelece as suas independências mas ainda bem que essas independências não são ilimitadas existe um controle uma fiscalização de um poder sobre o outro e dessa maneira que o poder judiciário atuou ele atuou fiscalizando o poder executivo para que ele não cometesse mais um equívoco neste governo do governador Zema então parabéns só um minuto deputado mais uma vez parabéns ao judiciário por atuar de maneira na minha visão correta restringindo o fechamento dessas escolas liminarmente então é dessa maneira que é por isso que venho a este microfone hoje senhor presidente para deixar aqui a minha indignação e peço aos meus pares que se juntem se juntem que possamos tomar atitudes juntos para que nós possamos reverter este trabalho tão firme tão essa batalha tão confrontiva que o governador tem travado contra a educação essas são minhas palavras muito obrigado senhor presidente passo a palavra então ao deputado professor Enel deputado eu gostaria de parabenizar também pela sua atitude pela sua coragem porque é lamentável quando a gente precisa de judicializar ações da educação é só um governo que realmente não pensa no futuro não pensa no progresso não pensa na tecnologia é que toma medidas desta natureza então é lamentável um estado igual Minas Gerais a gente tem que chegar ao ponto de ir para a justiça para impedir fechamento de escola e eu acho que esse é o caminho que a gente está encontrando porque um governo que foi para a campanha prometendo que teríamos escolas de tempo integral no estado inteiro prometendo que teríamos escolas profissionalizantes e que hoje nada disso acontece realmente é lamentável e para completar isso ainda tivemos aí um debate essa semana sobre a questão da questão das escolinhas dos institutos que também proibindo o repasse me parece que até voltando atrás agora eu vi no jornal o tempo hoje mas ainda não está confirmado que era um trabalho paralelo que a maioria das entidades fazia com as crianças quando tirava da escola de um horário só e levava para poder fazer o treinamento de esportes especializados isso também sendo cortado então me parece que é um governo que não gosta das crianças então isso é muito triste quando a gente vê isso contagem numa região carente nós deixamos de atender lá agora uma entidade lá do Barreiro 150 crianças foram mandadas para casa em função desse desagero desse desarrumado aí do corte da proibição das empresas de fazer a doação de 3% em cima do ICMS então eu fico triste de ver toda uma situação desta sem contar um sucateamento da nossa máquina pública mas especificamente na questão da educação eu acho que nós temos nos unirmos muito para que a gente possa trabalhar muito obrigado com certeza parabéns pelas palavras deputado estou de acordo e vamos juntos enfrentar aí o que for preciso contra o governo no sentido de proteger e defender a educação me direciono a palavra também aos deputados aqui ao deputado Guilherme que representa o partido novo que tem inclusive dessa semana passada apresentou um excelente projeto que visa transparência aqui nos incentivos fiscais do governo parabéns deputado e deixo aqui a minha tristeza minha tristeza deputado pelo fato de ter ouvido ter escutado uma inverdade da secretária Júlia Santana deputado Guilherme que numa audiência pública aquela audiência pública que o senhor estava presente nós todos estávamos presentes quando foi tratado o assunto das escolas estaduais de Barbacena ela respondendo disse que este assunto já estava superado ou seja que não havia intenção do governo de encerrar as atividades mas em seguida o governo ajuiza um recurso contra a decisão liminar então o que me parece é que agora ou foi uma inverdade dita em audiência pública ou então o governo mudou de opinião e agora realmente quer continuar prejudicando a educação no estado de Minas Gerais muito obrigado muito obrigado deputado do Orgal Andrada nós estamos fazendo aqui uma uma inversão onde falará primeiro o deputado Jean Freire e posteriormente o deputado João Weid foi um entendimento entre os dois obrigado senhor presidente obrigado deputado João Leite sempre gentil eu que tenho que enfrentar agora as estradas falei com ele a gente tem que percorrer agora 700 quilômetros pertinho como a gente faz toda semana em média 2 mil quilômetros porque chega lá e tem que rodar senhor presidente caros colegas deputados e deputada aqui presente caros colegas servidores dessa casa público aqui presente telespectadores pessoal que está assistindo a TV Assembleia e a TV Assembleia eu gostaria se seria possível com essa câmera aqui de captar essa imagem que eu vou passar aqui é isso mas pode ser em som mesmo a imagem é mais importante a imagem disso tudo que eu vou passar aqui porque eu vou passar aqui a TV Assembleia não tinha lugar como você não tinha lugar não tinha lugar não tinha lá não tinha lugar eu vou passar aqui Obrigado. Eu queria relatar aqui, caro colega, deputado Deixir, mas eu queria que os colegas prestassem atenção nessa imagem, o pessoal da TV Assembleia, que está captando essa imagem aqui. Foi a pergunta que alguns companheiros me fizeram ao ver o vídeo. Onde é, onde é essa situação em pleno ano de 2019? Senhor presidente, eu recebi essas imagens hoje por volta de meia-noite. Vocês me desculpem a emoção, mas alguns poderiam pensar e me perguntaram se essas imagens eram na África. Onde são essas imagens? Onde são essas imagens aqui que vocês estão vendo? E eu, era mais de meia-noite quando eu recebi essa imagem, e eu não consegui segurar a emoção, me desculpem. Isso não é na África, deputado Deixir. Isso é na minha terra, isso é no Vale do Jequitionha, uma região que tem um rio belíssimo, o rio Jequitionha, perene, muito maltratado ao longo da história pela mineração, por muitas manuculturas. uma região que a gente cresce aprendendo a conviver com a falta d'água, deputado Betão. E quando chegaram essas imagens ontem, eu quis compartilhar com vocês. isso não é falta de chuva, isso não é falta de chuva, isso é falta de vergonha na cara, isso é falta de gestão, que vem ao longo de décadas. Ao longo de décadas a gente escuta que o Vale do Jequitionha é o vale da miséria. E eu costumo dizer que miserável é a cabeça de quem pensa que nós somos o vale da miséria. Essa cena é em uma região que detém por volta de 90% do lítio do país. Essa cena é numa cidade que produz grafite. Essa cena é no Brasil, é em Minas Gerais, é no Vale do Jequitionha, é especificamente na cidade de Pedra Azul. Na cidade de Pedra Azul, onde eu tive a felicidade de atuar como cirurgião. Isso não é o primeiro ano, sempre ocorre isso lá. Não é o primeiro ano, deputado Betinho, sempre ocorre isso lá. Mas eu acho que é chegada a hora de um basta. É chegada a hora de um basta. É chegada a hora de tratarmos a questão da água com responsabilidade. Não com caminhão-pipa, como foi historicamente, não com canos e caixas d'água, porque muitas vezes não adianta dar uma caixa d'água numa região que não tenha água. Nós temos que investir em barraginhas, em captação de água da chuva. Deputado Andréa, não é verdade que o Vale do Jequitionha é uma região que não chove. Não é verdade. É uma região que chove, da região do semiárido, talvez seja uma das regiões que mais chove, só que concentrado em uma parte do ano. E aí não existe políticas públicas, nunca existiram para segurar a água. E é esse convite que eu faço aos caros colegas, a todos os órgãos responsáveis de tratar dessa questão da água. Não vamos tratar da questão da água como politicagem. Não vamos esperar chegar a época de eleição para distribuirmos canos e caixas d'água. Aliás, existem órgãos importantíssimos na nossa região que sabem lidar com caixa d'água. Coloquem na mão da Caritas, do CAVE, do CAA, coloquem na mão desses órgãos, órgãos que a deputada Leninha conhece muito bem, deputado Virgílio, que trabalha no Norte também, coloquem a gestão das águas na mão deles. E aí a gente vai ver que belíssimo trabalho eles vão fazer. na construção de cisterna de captação de água da chuva, que é uma tecnologia social barata, barata, e que envolve a comunidade, barraginhas, construindo postos artesianos com responsabilidade, porque Minas Gerais está virando um queijo suíço, um queijo suíço. Minas Gerais está virando. e nós não repomos essa água que nós tiramos. Deputado Eligirio. Deputado Jean, prazer, e eu ouço isso com uma certa preocupação e que V. Exª tem toda razão em fazer essa manifestação, essa sua palavra. Primeiro porque eu não conheço bem o Norte de Minas, mas eu sempre ouvi falar da falta d'água naquela região, Mucurí, Jaquetinhonha, e eu me pergunto, será que se fizéssemos, você acabou de dizer que Minas Gerais está virando um queijo suíço. Olha, mas a principal região que deveria ser esse queijo suíço, que é o Norte de Minas, não está assim. Será que os governos anteriores que passaram não tiveram a consciência, eu não sei se lá tem algum aquife que possa ser usado e para poder dar uma sustentação de água àquele povo que sofre tanto. A gente vê, eu vejo vídeos, filmagens, vejo áudio de pessoas reclamando a falta d'água naquela região. A sua palavra, a sua fala, ela é totalmente pertinente, com toda a importância. Eu não sei até que ponto essa questão da colheita da água, da chuva seria o suficiente para ajudar aquele povo, mas a questão do queijo suíço que a V. Exª colocou, eu acho que ele deveria estar lá no Norte de Minas, Mucurí, Jaquetinhonha, para que o povo não sofresse tanto e nem políticos tirassem proveito tanto da falta d'água daquele povo, e sim desse a eles condições de vida digna, como todos nós temos nos outras localidades. É só isso. Deputada Andréia. Deputado Jean, é muito importante, eu quero compartilhar desse momento aí, que o senhor está fazendo um discurso muito afetuoso, mas também emocionado, falando da água, mas queria compartilhar também a preocupação que eu tenho com os projetos de mineração que ainda continuam avançando. Nessa semana tivemos uma audiência muito cheia no Serro, e aí falando de queijo suíço, uma cidade reconhecida como patrimônio pela produção do queijo, está sendo lá coagida a aceitar um projeto de mineração em que boa parte da população da cidade já disse não. E eles não só preocupado com a qualidade de vida das pessoas que certamente estão prejudicadas, mas também com a falta d'água, que já é uma realidade lá, por falta de gestão. Porque, na visita técnica que fizemos ontem, eu, Beatriz Serqueira, podemos identificar várias nascentes da cidade que hoje estão dentro de propriedades privadas, que já têm placas da Angola América e placas de propriedade privada de outras empresas associadas à Angola América. Então, a empresa já está comprando propriedades onde tem nascentes e privatizando essas nascentes com a intenção de forçar a população, inclusive, a aceitar o projeto de mineração como resposta à falta de estrutura da cidade. Então, de fato, o problema da água passa, sim, pelo norte de Minas, sempre associado à seca, a um problema climático, e a gente sabe que não é climático, é político. Nós também temos outras áreas do Estado de Minas Gerais que podem vir a sofrer com falta d'água, porque nós estamos trocando a nossa água pelo minério que está saindo e nós estamos perdendo a nossa soberania, como foram ditas aqui por outros deputados, que nós precisamos defender a nossa soberania, mas apresentando alternativas à mineração. não aceito fazer defesa de uma economia porca como a que apresenta essas empresas privadas que invadem territórios como o do Cerro e começam a ameaçar a vida das pessoas com o discurso de que está apresentando alternativa a desenvolvimento ou estrutura para a cidade. Hoje, as comunidades quilombolas que lá estão presentes nem sequer foram ouvidas desse projeto. Então, é muito grave. Nós estamos falando de como o Estado de Minas Gerais está na mão das empresas privadas que só têm interesse de deixar Minas Gerais parecendo um queijo suíço. Só buraco, sem água e sem ouvir a comunidade, quando a comunidade está dizendo que não quer, ela precisa respeitar, porque tem, inclusive, tratados internacionais que protegem essas pessoas. Obrigada, deputado, pela parte e dizer que estamos juntos. O que puder ser feito, faremos juntos para enfrentar esse discurso de falta d'água, mas, na verdade, o que falta é política e boa vontade. Deputado Virgílio. Mas, não, deputado, eu até vendo o seu tempo já se escoando, mas eu queria apenas dizer que nos governos do PT foi muito investida a prioridade na questão da água. Muito que se avançou, mas a água sempre demanda mais. Porque, quando você tem uma água, depois você precisa de uma água tratada. Se tem água na cidade, tem que levar também na zona rural. Então, a V. Exª colocou muito bem a questão da conservação da água, que, através de conservação dos bananciais, que são importantíssimos, mas também da água da chuva, como a V. Exª bem acentuou, e outras maneiras de conservar a água, que, às vezes, tem em abundância, mas é mal distribuída, mas, às vezes, ela não é aproveitada corretamente, às vezes, ela é até degradada. Tudo isso tem que ser levado em conta com uma política global de abastecimento de água, de água para todos, e água de qualidade. Água é vida. fez muito bem em defender, assim, a sua cidade e sua região, que também são nossas. Sr. Presidente, na verdade, a gente sobe aqui, nunca vi 15 minutos passar tão rápido, eu queria falar de barões de cocais também, barão de cocais, mas, para fechar essa questão, em relação à pergunta do deputado ali, na verdade, nós não precisamos que lá seja o queijo suíço, não. Nós já temos queijo de qualidade lá, o queijo do serro, o queijo de cabacinha, mas, na verdade, o Poço Artesiano, nós temos que interpretá-lo como um crime, que, às vezes, é necessário, às vezes é necessário. As tecnologias sociais que são as saídas. E dizer, deputado Andréia, que o Rio Jequitinhonha, na verdade, ele nasce no serro, é lá a nascente dele. Então, a nossa caixa d'água do Jequitinhonha é o serro. Enquanto isso, se pensa em construir mineiro duto para levar minério através da água na região onde não tem água. Da maneira que poderia ter, se tivesse políticas públicas de qualidade. Então, para terminar a minha fala, e o deputado João Leito pode ir se dirigindo para cá, para terminar a minha fala, caros colegas, e deixo essa fala a todos os companheiros. Em ano de eleição, o Vale de Jequitinhonha é cheio de aviões, de helicópteros, de um lado para o outro. Vem gente em todos os momentos. Eu queria chamar a atenção e pedir apoio de todos os companheiros que lá são votados. Tem companheiros que lá são votados e que fazem o seu trabalho, mas tem outros que só aparecem de quatro em quatro anos igual a Copa do Mundo. Então, é hora de juntar força. Eu sou deputado de lá, mas eu não sou o único votado lá, para que nós possamos lutar para essa região, que ainda é a que menos desenvolve nesse estado de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Jean Freire. Com a palavra, deputado João Leite. Com a palavra, deputado João Leite. Explorar de 12 minutos. Muito obrigado, querido deputado Antônio Carlos Arantes, vice-presidente dessa casa. Eu concedo uma parte imediatamente ao deputado João Vítor Xavier. Muito obrigado. Eu queria completar o que foi dito pelo deputado Jean Freire e dizer, viu, deputado Jean, já pediu o apoio de V. Exª e dos demais pares da casa. Nós apresentamos nessa casa um projeto que é o Plano Mineiro de Redução de Perdas Hídricas. O projeto está sendo construído junto com o Ministério Público do Meio Ambiente, junto com as mesmas 52 ONGs que participaram do projeto Mar de Lama Nunca Mais, com o IBAMA do estado de Minas Gerais. Nessa tarde, inclusive, teremos uma outra reunião técnica a respeito do projeto. Já foi apresentado o projeto, mas a nossa ideia é apresentar um substitutivo a ele para que ele fique ainda mais completo e ainda melhor. O projeto está sendo construído a várias mãos. V. Exª é muito bem-vindo na construção desse projeto, que é o Plano Mineiro de Redução de Perdas Hídricas. Portugal, em 1994, a cidade de Lisboa perdia 40% da água captada e tratada. Hoje, Lisboa perde 4% da água. A Coreia perde 0,3% da sua água captada e tratada. Aqui, em Belo Horizonte, nós perdemos aproximadamente 40% da água. Eu nunca vi alguém aceitar um vazamento de 40% num tubo de petróleo, mas a gente aceita perder 40% da água que nós captamos e tratamos. Então, esse projeto será um marco revolucionário nessa causa e nessa área. na redução de perdas hídricas, na questão da captação, do tratamento, das outorgas de água no Estado de Minas Gerais. Convido V. Exª, deputado João Leite, para participar conosco, V. Exª, deputado Jean, deputado Carlos Henrique, que pode ser uma grande contribuição, uma contribuição histórica dessa casa para a diminuição da perda hídrica e para a responsabilidade com a água no Estado. E já demos uma nessa casa. Quando, no projeto Mar de Lama, aprovamos um dos parágrafos que garante ou que obriga o empreendedor da mineração a devolver a água para o meio ambiente, igual ou melhor a água que ele captou para fazer o tratamento. Então, essa casa pode e tem muito a contribuir nessa questão. Parabenizo pelo tema e agradeço muito a generosidade, deputado João Leite. Muito obrigado. Quero tratar desse tema também. Na semana passada, na região metropolitana de Belo Horizonte, nós tivemos e ainda está acontecendo uma situação dramática. E V. Exª conhece bem o local. É o último manancial, deputado Tramonte, de Belo Horizonte. Nós não temos mais mananciais em Belo Horizonte. O único que sobrou, e por conta do trabalho dessa casa, é o manancial do Cercadinho, no portal sul de Belo Horizonte, próximo ao BH Shopping. Nós tivemos uma grande invasão a montante do manancial do Cercadinho. Mais de 100 barracos foram construídos rapidamente e colocando em risco o único manancial que nós temos. Eu fico pensando da irresponsabilidade dessas lideranças que levaram as pessoas para este local. O manancial do Cercadinho, além de abastecer o bairro Belvedere, Nova Lima, ele abastece os três hospitais da região, o Hospital Biocor, o Hospital Vila da Serra, o Hospital dos Olhos, pois essas lideranças levaram as pessoas para construir suas moradias a montante no alto e os esgotos correndo para o manancial que abastece os hospitais da divisa de Belo Horizonte com a Nova Lima. Eu não consigo entender onde é que nós estamos e com o discurso de que aquela água é para os ricos. Ora, quem é atendido no Hospital Biocor, no Vila da Serra, que, além de ser um hospital geral, é especialmente um hospital para bebês, para crianças, e vai, então, essas lideranças levando essas pessoas, sem nenhuma orientação para as pessoas, ocupar um lugar que é um verdadeiro santuário para Belo Horizonte. Eu me lembro quando foram licenciadas 12 torres de apartamento na área de recarga do manancial do cercadinho. Essa casa se levantou. A pressão da expansão imobiliária foi terrível. Nós fomos enfrentados nessa casa, mas nós não recuamos e criamos a estação ecológica do cercadinho a primeira assinatura da deputada Lúcia Pacífico. E nós estamos defendendo esse santuário. É uma estação ecológica das áreas de manutenção, de proteção ambiental. É a mais restritiva. E os líderes irresponsáveis levaram as pessoas, levaram crianças para este lugar. Além do manancial do cercadinho, essa área é uma área tombada pela Unesco. Faz parte da área de preservação da Serra do Espinhaço anotada na Unesco. Os irresponsáveis foram para lá. Ah, é uma linha de trem. Esse é outro absurdo. Nós gostamos de falar que o mineiro é o trem. Que nós usamos o trem para tudo. mas a nossa ação em relação aos trechos ferroviários que são protegidos por lei federal. Outro dia me liga uma pessoa, deputado Virgílio, e disse para mim, eu estou sabendo que você está presidindo a comissão de ferrovias, nós estamos precisando de uma rede pluvial aqui no bairro, você pode me entregar, eu não vou contar para ninguém, você me entrega uns trilhos, que eu já consegui alguém para serrar os trilhos e nós vamos fazer uma rede pluvial. Eu falei, foi engano, você ligou para a pessoa errada, os trilhos estão protegidos, os durmentes estão protegidos, as estações estão protegidas, as caixas d'água estão protegidas, tudo que está ligado a ferrovia em Minas Gerais está protegido. Ah, mas esses líderes da ocupação, eu queria ter trazido aqui as bandeiras da ocupação, foram para lá, assassinar de morte a água dos hospitais, das pessoas, assassinar de morte a reserva da Serra do Espinhaço, matar, o sonho nosso de ter uma ferrovia do Belvedere até o Inhotim, Brumadinho clamando, chorando, para que tenha esse trem, porque na cabeça da população brasileira e de fora do Brasil hoje, Brumadinho não existe mais, Brumadinho foi arrasada, ela não existe mais, e ontem a comissão de ferrovias por requerimento do deputado Amarília Campos, estávamos em Ouro Preto, prefeito de Ouro Preto, prefeito de Mariana, os vereadores, a representação de Itabiri, de Rioacima, todos sonhando com a volta do trem para Ouro Preto, porque Ouro Preto acabou, Mariana acabou, porque o acesso para Ouro Preto e Mariana tem uma barragem de um lado, Vargem Grande, e uma barragem de outro, Maravilhas, uma situação crítica, Vargem Grande, 13 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério, é o mesmo do córrego do feijão, nós sabemos o desastre que é, mas Maravilhas do outro lado da BR-356 tem 93 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério, isso é o novo dilúvio, ela está em situação crítica, e hoje ninguém mais vai para Ouro Preto, é muito interessante porque a Vale colocou lá, deputado Sargento Rodrigues, colocou, área perigosa, dirija devagar, eu passo lá, aperto o acelerador, como é que dirija devagar, tem um para e siga, você para lá, doutor Fernando, para lá para esperar o rejeito vir na sua cabeça, é um lugar que você tem que aumentar a velocidade e eles mandam você ir devagar, eu fico pensando como que a Vale gosta dos seus servidores, tem três contêineres, Tramonte, três contêineres e os funcionários da Vale estão lá dentro daqueles contêineres, não tem fuga, onde eles vão fugir, se aquele negócio romper? como é que é? É, como incêndio lá no Ninho do Urubu, não tem fuga, então nós estamos vendo o que está acontecendo em Minas Gerais e eu concordo com muitos que falam, falta educação mesmo, nosso país, no nosso estado, como que alguém ocupa uma área de manancial, meu querido professor em meio ambiente, professor Pedro Chagas, professor Pedro Chagas, meu orientador, como que alguém ocupa, a área de amortecimento, qual que é o valor da área de amortecimento, da área de recarga de um manancial que serve hospital? eu queria aqui elogiar a imediata resposta da advocacia geral do estado de Minas Gerais, a advocacia geral da União já entrou com o pedido de reintegração de posse, a advocacia geral do estado de Minas Gerais está entrando, a Copasa apresentou os laudos aqui, né gente, a Copasa também, não é? a Copasa tem um manancial, cadê? o presidente, é a presidente da Copasa, cadê o pessoal da Copasa? demorou não sei quanto tempo para dar um laudo que a área é especial, que a área não pode ser ocupada, os esgotos vão contaminar o manancial do cercadinho, uma demora, tem duas semanas isso e a Copasa está lá, o secretário de meio ambiente, quero aqui reconhecer imediatamente o doutor Germano entrou em campo respondendo a nós, a todos em relação à questão, cobrou os laudos, os laudos estão prontos, a advocacia geral vai solicitar a reintegração de posse, ontem mesmo conversei com o deputado André Quintão, com a doutora Maíra que é a secretária de assistência social de Belo Horizonte, para que tenha todo um arranjo para tratar dessas pessoas, espero que a sociedade de São Vicente de Paulo que está ali do lado dessa ocupação possa ajudar na reintegração e eu espero que a Copasa coloque gente lá, coloque gente para proteger o manancial, porque água em Belo Horizonte, olha só, o manancial do cercadinho em risco, o sistema Rio das Velhas tem uma represa chamada Mundo onde foi explorado ouro com arsênio, meu professor Pedro Chagas me ensinou que arsênio depois que tira da natureza, ele não tem como mais ser descontaminado, ele vai contaminar tudo, não existe descontaminação de arsênio, se romper a barragem Mundo, acabou a água de Belo Horizonte, é 73% da água de Belo Horizonte, é do Rio das Velhas e Rio Acima, a nossa caixa d'água, nós estamos vivendo um momento de guerra por causa da água, é lamentável, espero que a Copasa responda, espero que as lideranças que levaram essas pessoas lá, reflitam no risco em que eles estão colocando os doentes, as pessoas que estão recorrendo aos nossos hospitais e os moradores e moradoras de Nova Lima e da região sul de Belo Horizonte, muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado João Leite. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa à segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Olá, senhor presidente. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do paráfago único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 1.249 a 1.252, 1.255 a 1.257 de 2019 da Comissão de Saúde, 1.260 a 1.263 de 2019 da Comissão de Segurança Pública, 1.265 de 2019 da Comissão de Esporte, 1.266 de 2019 da Comissão de Trabalho. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissões do Trabalho e da Cultura, reuniões ordinárias de 22 de 5 de 2019, ciente e publique-se do deputado Leandro Genaro, comunicando sua renúncia como membro efetivo da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, ciente e publique-se pela ordem, deputado requerimento sujeito, só um minuto, por favor. Requerimento sujeito a despacho do Presidente. Requerimentos ordinários solicitando a retirada de tramitação de proposições que aguardam aparecer em comissão. Número 502 de 2009, deputado João Galhães, para o projeto de lei número 3.199 de 2016 e números 514 de 2019, do deputado Sargento Rodrigues, para o projeto de lei número 1.262 de 2015. A presidência defere o requerimento de conformidade com o encícluso 8º do artigo 232 do regimento interno. Pela ordem, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, é unicamente para que a gente tenha oportunidade de compartilhar com essa casa e dividir com todos uma excelente notícia que tivemos hoje sobre os frutos de um trabalho muito bem efetuado pelo nosso governador. O governador recebeu o Estado, senhor presidente, com um incrível Estado de calamidade financeira, com déficits gigantescos, recebeu o Estado com uma herança maldita que incluem contratos que agora são questionados nessa casa, mas o governador tem trabalhado e trabalhado muito, tem suado a camisa não apenas na academia e tem trabalhado para que cada mineiro tenha trabalho. E foi isso que ele conseguiu fazer, atraindo para Minas Gerais investimentos da Fiat, que totalizarão nos próximos anos 8 bilhões e meio de reais. É um investimento que a Fiat já havia anunciado no passado o que faria na América Latina, mas que não havia garantia nenhuma que esse investimento chegasse ao nosso Estado, não havia garantia nenhuma que esse investimento produzisse empregos no nosso Estado. E o que a gente viu em governos anteriores, o que a gente viu no passado, foi Minas Gerais perdendo esses investimentos com a fábrica da Fiat sendo montada em Pernambuco. pois agora o nosso governador trabalhou, trabalhou muito, suou a camisa para garantir que esse investimento chegasse para Minas Gerais e aqui produzisse 1.200 empregos diretos, uma expectativa de 9 mil empregos no total, impactando a vida de cada mineiro nesse processo. E ainda com um olhar para o futuro, porque além de trazer um investimento de 8 bilhões e meio de reais para Minas Gerais, o governador ainda incluiu no acordo com a Fiat que fosse feito um acordo de cooperação técnica para a área de educação, uma área tão propagandeada nessa casa como tendo sido negligenciada. Pois o governador fez um acordo para que a Fiat também promova a educação profissionalizante, a educação técnica em cooperação com a UFMG e com a PUC para a formação dos nossos jovens e a capacitação deles para poderem operar nesse mercado tão competitivo. Esse trabalho rendeu excelentes frutos, senhor presidente, eu acho importante dividi-los com a casa, mostrar que o governo trabalha ainda que silenciosamente, mas trabalha para o bem de todos nós e de todos os mineiros. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Uma palavra ao deputado Vergívio Guimarães pela ordem. Senhor presidente, pedi pela ordem fazer uma correção ainda há tempo, acredito, num termo, numa expressão e inadvertidamente usei no pronunciamento que fiz no início dessa sessão aqui da nossa tribuna. eu falava sobre o erro que foi a privatização da Vale, sobretudo em Minas Gerais, em função da complexidade do setor mineral aqui, da sua importância, mas de seu complexo convívio com outras situações do Estado, como patrimônio histórico, ambiental, mananciais de água, tudo isso, que só uma visão pública, republicana, integrada, que poderia dar conta disso. Além, portanto, do erro econômico que foi, do preço irrisório que foi, do erro estratégico do Brasil abdicar de uma empresa para um setor tão importante como mineral, aqui em Minas, esse erro foi maior. E falava do que foi o desastre, não só isso que ocorreu em Mariana e daí usei a expressão o acidente de Brumadinho. Essa é a correção que eu queria fazer. Foi um acidente, foi uma tragédia, foi um crime, foi um absurdo aquilo que ocorreu. Não quero aqui pré-julgar ninguém, mas o fato de ter uma empresa que gere tudo isso em função de objetivos imediatos, unidirecionados para o lucro, leva realmente a esses riscos que diariamente estão sendo mostrados aqui. Foi por essa mesma razão que defendi aqui na tribuna que os ativos minerais mineiros pudessem ser retomados para o setor público, que se criasse aqui não para privatizar a Vale nos seus ativos fora do Brasil e talvez fora de Minas, mas que esses ativos fossem retomados de uma empresa que não tem condição de gerí-los. Por isso é que situei nesse momento que foi a tragédia de Brumadinho que levou até uma lucratividade daquela empresa, porque foi onde houve um aumento da cotação do minério de ferro no mercado mundial. Portanto, peço aqui a correção da expressão que usei de chamar de acidente aquela tragédia, aquele verdadeiro crime que foi praticado contra o nosso ambiente, contra a nossa história e, sobretudo, contra o nosso povo. Obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Mauro Tramontes. Sr. Presidente, demais colegas, deputados, deputadas, olha, eu fico satisfeito, eu estava vendo na imprensa hoje, Sr. Presidente, que a Fiat, então, ela está aí abrindo para novos empregos aqui em Minas Gerais, um trabalho que a Fiat já fazia há algum tempo, era um planejamento para se abrir aqui, que isso é muito bom, que o governo agora do Estado está apoiando. Isso é bom, porque talvez aí, agora, possa ser cumprida a promessa de campanha, que eu lembro, na promessa de 150 mil empregos por ano. Quem sabe agora, né, dá esse incentivo e o governo do nosso Estado arrume realmente esses 150 mil empregos por ano prometido em campanha. Sr. Presidente, o Jean estava falando, o deputado Jean estava falando sobre, aí, os problemas que enfrentam a seca, né, que nós enfrentamos a seca em alguns municípios, Minas Gerais. Nós estamos fazendo um requerimento aqui da Comissão de Participação Popular, justamente, que seja encaminhado ao Secretário Especial do Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre quais municípios ou entidades do semiárido mineiro estão beneficiados com o programa Cisterna, executado pelo Ministério da Cidadania, com apoio dos recursos do Fundo dos Direitos Difusos. Segundo o portal daquela secretaria, mais de 530 mil crianças e adolescentes devem ser beneficiados com cisternas que são, ou melhor, serão construídas em escolas rurais do semiárido. Isso só será possível porque o programa Cisternas, executado pelo Ministério da Cidadania, receberá um reforço de 108 milhões de reais para edificação de reservatórios de água nas instituições de ensino e em propriedade de agricultores familiares. Muito bem. Com a entrega de 5.286 unidades em nove estados nordestinos e no norte de Minas, o governo federal vai universalizar o acesso à água de qualidade para estudantes que moram no campo. Então, esse requerimento é justamente, contudo, para que possamos acompanhar e fiscalizar a execução adequada do referido programa em nosso estado, nós precisamos saber quais os municípios ou entidades do semiárido mineiro serão beneficiados com esse programa. Então, falar com o doutor Jean também, demais colegas, deputados, deputados, nós estamos aí realmente também querendo saber para a gente poder fiscalizar, acompanhar isso em Minas Gerais, quais serão os locais, localidades, cidades que serão beneficiadas para que nós possamos fiscalizar. E destacar também a presença do Marcos aqui, o Marcos está aí na galeria, ele é um eterno defensor aí do movimento da volta dos cobradores em Belo Horizonte, já deveria ter acontecido há muito tempo. Obrigado, senhor presidente. São Jorge, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte, pela ordem, deputada Andréa de Jesus. Ah, sou eu? Então, presidente, a minha questão de ordem, acho que é importante registrar hoje que estamos, nós, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, estamos preparando, nessa segunda-feira, uma audiência para discutir os impactos da reforma da Previdência na vida das mulheres e, principalmente, das mulheres indígenas, quilombolas. Então, trazer um recorte étnico-racial dentro desse processo da reforma da Previdência. Eu acho extremamente importante registrar hoje e convidar os parlamentares aqui presentes, os parlamentares que estão acompanhando, que é importante também que esse debate não só entre nessa casa, mas que outros parlamentares também acompanhem, porque a questão racial como um problema estrutural na sociedade, é extremamente importante que esse tema seja debatido não só no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, mas nas outras comissões, porque o que a gente vem entendendo em relação à reforma da Previdência é, sim, o empobrecimento ainda maior dessas mulheres que hoje estão acessando os benefícios de forma ainda muito lenta. O recorte que, inclusive, o Diese vem trazendo para a gente que as mulheres hoje beneficiárias são um número pequeno que contribui, porque elas ainda estão na informalidade ou mesmo estão nos trabalhos intermitentes ou nos trabalhos de cuidado que não são remunerados. Então, é importante trazer esses dados para que a sociedade mineira também consiga entender o que se passa e por que o nosso posicionamento, principalmente nós, que somos o Partido Socialismo e Liberdade, tem uma posição contrária a esse projeto de lei que prevê a reforma da Previdência e como isso impacta nas pessoas e nas massas que a gente acompanha no dia a dia. Então, obrigada pelo espaço, obrigada, presidente, mas é importante dizer que segunda-feira, dia 27, às 9 horas da manhã, vamos discutir reflexo da reforma da Previdência com recorte de gênero e raça. O convite fica estendido a todos. Obrigada. Muito obrigado, deputado Andréa de Jesus, com a palavra pela ordem da deputada Beatriz Chequeira. Presidente, boa tarde. O que me motivou a pedir a palavra foi a escola de tempo integral. Quando nós votamos a reforma administrativa nessa casa, o governo do Estado anunciou um processo progressivo para chegar aos patamares de atendimento da educação de tempo integral de 2018. Um tempo depois, nós continuamos sem saber quais são as 500 escolas beneficiadas com o programa neste momento. Onde estarão as 30 mil crianças ou adolescentes beneficiados neste momento com o início do programa. Quais são as contratações que serão realizadas para o programa, lembrando que a redução anunciada pela Secretaria de Estado de Educação gerou imediatamente 9 mil fechamento ou demissão de 9 mil trabalhadores da rede estadual. Nós não conseguimos identificar. Municípios inteiros ficaram sem uma escola com atendimento da educação de tempo integral. Há exemplos do que acontece hoje em Passos, uma audiência pública que vai debater exatamente isso. O que explica o município ter sido retirado integralmente do atendimento à educação de tempo integral? Eu já encaminhei documento à Secretária de Estado da Educação cobrando quais são as 500 escolas, onde estão as 30 mil matrículas da educação de tempo integral anunciadas, os editais e as contratações destes profissionais porque eles são designados, em geral, eles não são trabalhadores efetivos, designados, significa contratações temporárias, já precárias, pessoas desempregadas aguardando o início do seu contrato de trabalho. Esse meu questionamento não é só meu. Muitas pessoas pelo Estado têm se perguntado quais escolas, onde estão, porque nós não conseguimos ver com nitidez onde o programa está atendendo com o anúncio da Secretaria e depois com o posicionamento que o governo do Estado nos trouxe a essa casa quando dá a aprovação da reforma administrativa. Então, a educação de tempo integral é um assunto que não se resolveu. Inclusive, porque nós não sabemos onde ela já começou, em que condições ela começou e a exclusão de municípios inteiros do programa com o início imediato. Segunda questão, presidente, é voltar a falar sobre a vida das pessoas depois do rompimento da barragem em Brumadinho, o rompimento da barragem Córrego do Feijão de propriedade da Vale. Quero trazer aqui, presidente, duas denúncias que nós, na Comissão Parlamentar de Inquérito, já debatemos e tomamos providências com a aprovação de requerimentos. Primeiro, a denúncia de que pessoas que recebem benefícios de prestação continuada ou que recebem benefícios de Bolsa Família estariam perdendo esses benefícios em decorrência de estarem recebendo essa verba emergencial da Vale. Eu não consigo explicar, mas eu já havia ouvido essa denúncia quando eu participei de uma audiência pública em Brumadinho, por isso as audiências públicas são tão importantes, porque são mecanismos de escuta da população, Câmara dos Deputados, a CPI da Câmara realizou uma audiência pública e lá a população já denunciava que essa situação era eminente e poderia acontecer. Hoje nos chegou, durante os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, a mesma denúncia de que as pessoas estariam sendo cortadas de programas sociais por estarem recebendo uma verba emergencial da mineradora. Ou seja, o Estado sai da vida das pessoas para que a mineradora exerça um controle ainda maior. Isso é ultrajante, isso é inacreditável, é inaceitável. Essa é a primeira denúncia que eu trago aqui ao nosso plenário. A segunda denúncia, presidente, diz respeito a uma professora que enterrou outro dia seu filho de 26 anos, depois de esperar os fragmentos do corpo do seu filho, ficaram no ML por dois meses, essa professora, mãe, foi inúmeras vezes com as famílias ao Instituto Médico Legal, participou de inúmeras audiências públicas conosco em Brumadinho, em Mário Campos, aqui na sede, em Belo Horizonte, participou ativamente de todos os processos de organização das famílias. e qual foi a minha surpresa, porque ela, além de professora, é vereadora no município de Mário Campos, qual foi a minha surpresa quando eu soube que a Câmara Municipal de Mário Campos está prestes a instaurar um processo administrativo contra a vereadora, porque durante o período que ela estava buscando o corpo do seu filho, vou repetir, ela estava buscando o corpo do seu filho para ter o direito como mãe de enterrá-lo, ela teria sido protocolado um documento que ela deveria ter respondido no tempo que não respondeu no tempo. É também inacreditável, é impossível admitir que alguém possa punir uma professora no exercício parlamentar por ela ter dedicado o seu tempo à procura do corpo do seu filho, que ficou dois meses no IML até ser corretamente identificado e ela o enterrou tem pouco tempo. Trago essas denúncias porque, no mínimo, nós precisamos ser porta-voz daqueles que precisam das nossas vozes, seja no anúncio, seja na denúncia. Obrigada. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira, com a palavra pela ordem do deputado Coitinho Azevedo. Muito obrigado, senhor presidente, boa tarde a todos e a todas. Quero aqui mandar um grande abraço aqui para o pessoal que está na comissão aqui do concurso da PM. Contem com todos os deputados que estão aqui empenhados para poder que convoquem vocês urgentemente. A gente até já acabou de mandar uma mensagem para o Otto aqui, que é secretário de Planejamento. Eu falo até que a gente está igual um carrapato mesmo, para poder, a gente não tem o poder de canetar para poder, que adiante, que vocês já possam estar aptos a poder usar a profissão de vocês, que é mérito o cacinho de vocês, que vocês passaram pelo concurso, mas depender de todos os deputados aqui da Comissão de Segurança Pública, do Eli, que está aqui, que é o nosso delegado aqui, que está de cima da situação também. Então, vocês contem com a gente que a gente quer resolver esse problema para vocês aí, quer colocar vocês na rua para vocês trazer proteção para a população. Contem com a gente aí. Aqui também está o Marco Aurélio aqui, que é militante da causa do Volta aos Cobradores. Ô, Betão, a gente até conversou esses dias para trás sobre a questão do projeto que eu fiz. Eu tenho toda a humildade de poder retirar esse projeto e a gente fazê-lo junto, que você tem mais experiência aqui dentro da casa do que eu, tem mais articulação do que eu, para a gente poder colocar esse projeto urgentemente para votar, nem que seja para dar um tapa na cara do Estado, para mostrar que o cobrador tem que estar dentro do ônibus. sabe? Então, eu retiro o projeto, a gente faz junto, para a gente articular dentro das comissões, para a gente colocar esse projeto aqui, que eu sei que o município tem competência de fazer isso, só que o município não faz a competência, não sei porque que os prefeitos não entendem que o cobrador tem que estar, né? Então, eu quero aqui, humildemente, te chamar para você abraçar essa causa com a gente aqui, para a gente, através dessa lei aqui, poder valer para o Estado inteiro e deixa dar jurisprudência, deixa a Justiça falar, deixa ela interpretar, mas essa casa aqui tem que fazer alguma coisa e eu conto com você para a gente poder fazer junto, tá bom? É isso aí. Outra coisa que eu quero falar aqui é nosso grande deputado João Vítio Xavier, segunda-feira vai estar filiado do nosso partido aí, né, João Vítio? Quero aprender muito com você, pode ter certeza disso. A gente não está lá para defender partida, a gente está lá para defender a população, mas a gente é obrigado a estar filiado, até que mudou o nome, ficou até bacana agora, a cidadania. Então, acho que a gente pode mostrar também através dos partidos que tem partidos também com coerência, partidos que querem fazer diferente. E se o partido quiser fazer diferente, quiser representar o povo, eu tenho certeza que você e eu, a gente vai estar lá para poder ajudar o partido, ajudar a população. Conta comigo aí. Agora, para finalizar, eu queria que os deputados que tiverem parceiros, os deputados federais, a situação que eu vou passar para vocês aqui é muito séria, muito grave, é a questão da Caixa. Eu quero até provocar a Caixa, a Caixa é uma covarde, porque a Caixa, ela gosta de fazer a farra do dinheiro, até patrocinar a time, não sei se ela patrocina mais, mas ela patrocinava o time de futebol. E o que acontece? Hoje eu estive no Hospital Luxemburgo, que é o Instituto Mário Pena, e eles me mostraram uma situação lá que a gente tem que provocar aqui, Ministério da Saúde, para a gente reverter essa situação. A maioria desses hospitais filantrópicos, eles devem a esses bancos, tanto privado e tanto banco público, que é a Caixa. E me chamou a atenção, Betão, que o banco, como a Caixa, que no caso ela é pública, ela cobra, no caso de 1,75% de juros, 1,75%, e os bancos privados estão cobrando 1% só, quer dizer, a diferença é de 0,75%. Olha o que dá isso no final, quase no ano inteiro. Quer dizer, muita gente morrendo por volta de remédio, que se tivesse um juro mais baixo, que a Caixa tem a obrigação de fazer isso, porque ela é pública, ela tem que ter o lado social dela, e hoje o banco privado cobra mais barato o juros do que a própria Caixa. Então, acho que é uma situação que é uma pauta, pode ser estadual, mas pode ser federal também, e eu quero aqui provocar os deputados federais que comprem essa briga com a Caixa. Vai até o Ministério da Saúde, faça audiência pública, faça o que for, mas não pode uma situação, eu até acredito que ela não tem que empatar, não. Como ela é pública e ela tem o lado social dela, ela tem que abaixar mais ainda, o que não pode hospitais, como o caso Luxemburgo e o Mário Pena, que ajuda todo o Estado de Minas Gerais numa situação dessa. E tem como reverter essa situação. É mais força política. Então, conto com todos os deputados que estão aqui na Assembleia, os deputados federais, para a gente comprar essa briga contra a Caixa e fazer a Caixa diminuir esse juros aí, que é uma covardia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cleitinho Azevedo, com a palavra, deputado Bruno Engler, pela ordem. presidente. Presidente, eu escuto muitas críticas à nossa Assembleia Legislativa e um dos pontos positivos dessa Casa é a transparência nas votações. As votações nessa Casa são todas nominais. Então, o eleitor, ele sabe como o deputado votou ou deixou de votar nos temas que lhe são de interesse. Infelizmente, isso não é uma regra também no Congresso Nacional. E, muitas vezes, os parlamentares federais, por meio de conchavos, fazem as votações secretas para que possam enganar os seus eleitores e votar em desacordo com a vontade popular. Ontem, nós tivemos a votação da medida provisória da reforma administrativa e uma grande vitória do governo foi conseguir que a votação fosse nominal, como sempre é aqui nessa Casa, para que o eleitor possa cobrar dos seus representantes atitudes condizentes com o discurso e com a vontade do povo que o elegeu. Por isso, eu gostaria aqui de fazer a leitura do nome dos deputados mineiros federais que votaram contra o COAF no Ministério da Justiça sob a batuta do ministro Sérgio Moro. Sendo estes, Aécio Neves, Aure Carolina, Dimas Fabiano, Fábio Ramalho, Gilberto Abramo, Grace Elias, Lafayette de Andrada, Luiz Tibé, Margarida Salomão, Mauro Lopes, Odair Cunha, Padre João, Patruza Nanias, Paulo Abiáquio, Paulo Guedes, Pinheirinho, Reginaldo Lopes, Rodrigo de Castro, Rogério Correia, e Wilson da Fetaeng. Eu faço aqui a leitura de todos, sem discriminar a partida, a oposição, porque eu creio que essa é uma demanda do povo, porque se você pesquisar com a população, quem tem a confiança dos brasileiros, o Sérgio Moro é um dos primeiros nomes que surgem pela sua idoneidade na condução da Lava Jato e pelo seu posicionamento firme contra a corrupção. Infelizmente, estes deputados mineiros e outros deputados de outros estados da federação votaram contra a manutenção do COAF com o Sérgio Moro e o COAF vai ser colocado no Ministério da Fazenda. É uma medida para facilitar a corrupção, a lavagem de dinheiro e uma série de crimes que, infelizmente, são praticados na nossa política. Graças a uma articulação bem feita, a votação foi nominal e o povo mineiro tem o direito de saber quem votou contra o Brasil. Quero aproveitar o restante do meu tempo também para fazer uma convocação a todos os brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro, os quase 58 milhões de brasileiros. o governo ele não entra em negociata, ele não faz tomar da cá e ele não cede à corrupção. Outro dia, conversando aqui no Salão Vermelho com um colega, ele disse, mas alguma coisa o governo vai ter que ceder ao centrão, senão ele vai cair. Jair Bolsonaro vai governar de cabeça erguida ou vai cair de cabeça erguida, mas em 30 anos de Congresso Nacional ele não se curvou à corrupção e não é agora no Palácio do Planalto que ele vai se curvar. Por isso, eu convoco todos os brasileiros que acreditam numa política séria, numa política limpa a irem às ruas nesse domingo, dia 26 de maio, defender não o presidente Jair Bolsonaro, mas o nosso Brasil. O Brasil é dos brasileiros que escolheram o seu presidente da República. Não é do Centrão, não é do Rodrigo Maia e não é dessa goja de corruptos que só quer acabar com o nosso país. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, deputado Betão. Senhor presidente, acho que é importante dizer que esse governo federal do Jair Bolsonaro, que está virando pó, literalmente, queria realmente que o COAF ficasse no Ministério da Justiça, inclusive para poder proteger os seus filhos, que estão sendo pegos aí a todo momento com problemas de propina e tal. O COAF tem que ficar no Ministério da Fazenda, que é ali que você consegue observar aquilo que está sendo, como está sendo feitas as contas, onde elas se mexem dentro das questões políticas. Acho que está correto os deputados que votaram contrário àquela medida, transferindo novamente, tirando da mão de Sérgio Moro, desse juiz parcial que existe aqui no Brasil, que nem juiz é mais agora, é um ministro, que prende uns, mas não prende os outros. Então, o juiz parcial e o juiz parcial não pode ficar com a mão num sistema tão importante quanto esse. Obrigado. Muito obrigado, deputado Betão, com a pela ordem do deputado Evi Grillo. Senhor presidente em exercício, deputado Carlos Arantes, eu ouvi atentamente as falas aqui e agora acabei de ouvir o que me diz assim, é estranho, quer dizer que o PT voltou para ajudar o time do Bolsonaro, é isso, porque é importante que saia, e o partido trabalhou para ajudar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro queria que tirasse e continuou e tirou, queria que ficasse lá e voltou, não tem nada disso, não tem, é uma questão de ideologia, o partido votou para tirar do Ministério da Justiça porque o Sérgio Moura é um juiz competente e correto, não tem nada de parcial, ele é imparcial, ele tentou prender os outros todos, mas nem sempre o juiz faz aquilo que ele quer, agora a questão dos deputados da esquerda e outros aí que tem medo, eu acho até que isso é medo, né, de votar e de tirar, mas eles estão tirando, é para não serem também perseguidos pelo Sérgio Moura, essa questão de, ó, vamos tirar daqui porque esse cara aqui é mais duro, mas isso não vai mudar nada, e que pese essa batalha campal toda exercida pela esquerda, pelo centrão, pela direita, isso vai continuar na mão do governo, que não está virando pó coisa nenhuma, eu recebi um vídeo ontem de um ministro do STF, se quiser eu posso mostrar, não quero fazer isso, o ministro diz o seguinte, que o que ele tem ouvido nos bastidores é que a esquerda vai trabalhar e o sentão vai trabalhar para derrotar essa questão das reformas, porque se elas aprovarem, o Brasil vai crescer muito e o governo Bolsonaro idem, então eles têm medo disso, é medo de perder o poder, de perder a mamata, de perder as tetas que sempre tiveram, é, quantos políticos perderam a eleição no Brasil e vieram se abrigar em Minas para poder ganhar o salário de conselheiro, de tantos que tem por aí e que agora saíram, é natural, é o jus esperneendi, está escrito na Constituição, no direito penal, o jus esperneendi, o direito de espernear, e pode espernear, mas tem uma música que fala, aceita, que dói menos. Muito obrigado, deputado Elir, com pela ordem do deputado João Vítor Xavier. Presidente, o partido do Estado cabe o 64. Eu estou aguardando aqui, pacientemente a todos, eu aguardei a sua fala, o deputado Elir, gostaria de ter direito à minha fala, presidente, eu estou aguardando a todos aqui, educadamente, respeitosamente, depois eles brigam aí de PT e PSL, mas deixa eu tratar aqui das minhas questões também. Para o deputado João Vítor, já tinha tido a palavra. Muito obrigado, presidente, obrigado pela gentileza. Presidente, o assunto que me traz essa tribuna hoje é a saúde pública de Belo Horizonte. Eu quero destacar aqui, presidente, que enviei cerca de 2 milhões de reais de emendas para a saúde de Belo Horizonte, para os nossos hospitais filantrópicos, para a saúde pública, para o hospital público que atende o povo e atende em especial os pobres de Belo Horizonte. A situação da saúde de Belo Horizonte é preocupante. Quem frequenta os postos de saúde em Belo Horizonte, quem dedica tempo a conversar com as pessoas que usam os postos de saúde em Belo Horizonte, sabe o que estamos passando aqui na cidade. A situação da dengue é gravíssima e o poder público aqui de Belo Horizonte tem responsabilidade nesse caso, sim, porque não foram feitas as campanhas educativas necessárias para combater a questão da dengue em Belo Horizonte, porque a cidade está suja, porque em qualquer praça, qualquer rua, avenida, debaixo das marquises, você vê a sujeira acumulada e ali a água está se acumulando como criador de dengue. O que a dengue está fazendo com a saúde pública de Belo Horizonte é um caos. Então, por isso, estamos dedicando uma parte importante do nosso mandato para cuidar da saúde pública de Belo Horizonte. Agradeço muito ao senador Rodrigo Pacheco que atendeu o nosso pedido e colocou de suas emendas pessoais no Senado um milhão de reais para dois hospitais muito importantes de Belo Horizonte. A Santa Casa de Misericórdia que atende a toda a região metropolitana e a todo o Estado é o hospital público que mais atende os mineiros e os belo-horizontinos e para o Hospital da Baleia que é outra Casa Santa referência da nossa saúde. No dia de ontem indiquei mais duzentos mil reais para o Hospital Mário Pena para um trabalho de oncologia que vai ser desenvolvido no hospital e um pedido da direção do Mário Pena que está também precisando muito. Colocamos recursos para o Hospital Evangelico que fica no aglomerado da Serra e que é tão importante para aquela comunidade para o Sofia Feldman presidente que está vivendo às custas de roupa de cama de motel. Essa é a situação do Sofia Feldman uma maternidade importantíssima que botou no mundo milhares e milhares de belo-horizontinos estão vivendo às custas de enxoval de roupa de cama de motel e é por isso que eu coloquei as minhas emendas para lá e é por isso que eu estou dedicando uma parte importante das minhas emendas e do meu tempo para a saúde de Belo Horizonte porque tudo a gente dá um jeito de conseguir no trabalho na luta na dedicação mas sem saúde a gente não consegue nada e me preocupa muito a situação da saúde de Belo Horizonte é preciso que todos nós deputados que somos votados em Belo Horizonte estaduais ou federais temos atenção com os hospitais públicos e filantrópicos de Belo Horizonte instituições como o Hospital da Baleia o Luxemburgo o Mário Pena a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte o Hospital Evangelho esses hospitais são a base da nossa saúde pública e eu não esqueço deles durante todo o ano eu não esqueço deles nas minhas emendas e eu continuarei ajudando e cuidando desses hospitais de Belo Horizonte porque a situação da nossa saúde é preocupante os nossos postos de saúde estão abarrotados superlotados o nosso povo está sofrendo nos nossos hospitais nas nossas UPAs nos nossos postos de saúde e é uma função nossa saúde sempre em primeiro lugar e eu quero aqui prestar conta do que tenho feito pela saúde pública da cidade onde eu vivo que é a cidade de Belo Horizonte muito obrigado presidente muito obrigado deputado João Vítor Xavier a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para especial de segunda-feira dia 27 às 20 horas destinado a homenagear o Estado de Israel pelos 71 anos de sua criação levanta seu então